Adoro, obrigado. E é só abrir o coração, sentir e cantar. Berlim CDs, o moral de Campina Grande. There's no need to complicate our time. E show this is a fate, I'm yours. Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei, vá. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei, diga. Não vai ser tão fácil assim, você me ter nas mãos. Não com você que era acostumada a brincar com outro coração. Não venha me perguntar, qual é a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Vai, vai. Chora, me liga e clora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e clora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga e clora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e clora pelo meu amor. Chora, me liga e clora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Não era pra você se apaixonar. Era só pra gente ficar. Eu te avisei, vá. Você sabia que eu era assim. Mas eu de uma noite logo tem fim. Eu te falei. Diga. O que eu te falei. Não vai ser tão fácil assim. Você me vê nas mãos. Logo você que era acostumada a ficar com o outro coração. Não vem a me perguntar. Qual é a melhor saída. Não só fiz muito por amor. Agora vou curtir a vida. E diga aí. Chora, me liga e clora meu beijo de novo. Me pede socorro. Quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e clora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga e clora meu beijo de novo. Me pede socorro. Que sou eu vou te salvar. Chora, me liga e clora pelo meu amor. Pede por favor. Segura a percussão. Segurou, segurou, segurou. Essa música é uma declaração de amor. Ou não. Exclusividade, perfil de CDs. Levanta a mão direita aí. A mão direita lá em cima. A mão esquerda também. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Chora, me liga e clora meu beijo de novo. Diga. Quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga e clora pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a te procurar. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Vira a tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e cloro se abrir. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e cloro se abrir. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Vira a tua cabeça, vai perder o medo. Diz. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e cloro se abrir. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o coração e cloro se abrir. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa. Se fosse da primeira vez, e tá rolando o sentimento. O movimento, o carinho que a gente fez. E vai beijando a minha boca, tirando a roupa. Se fosse da primeira vez, e tá rolando o sentimento. O movimento, o carinho que a gente fez. Quando eu te der um sorriso, tu me dá um beijo. Vira a tua cabeça, vai perder o medo. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e cloro se abrir. Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa a página virar, é? Deixa o coração e cloro se abrir. Medo de amar, medo do amor. 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 É me suco pivirá. Então, João Pessoa, atenção que eu vou contar pra você. Como é que foi? Como é que é? Eu vou contar uma história pra vocês. Vocês vão vindo balançando isso em grande gostoso. Eu pedi a bênção à minha mãe. Saí com a galera, que da cabeça não me sabe. Ele me deu um conselho. É muito alto, bicho, eu vou cair. Me atrasei, cheguei em casa. Comecei a explicar. Com a cara de preocupado, vou tocar. O meu pai me recebeu, vou tocar. Filho, onde você estava, menino? O que foi que aconteceu? Ah, ali minha cara de contente, painho. Nem precisa explicar. Mamãe, eu tava com a turma de João Pessoa. Prepara pra subir. Oh, meu pai, eu tava no ar, meu pai. Oh, meu pai, tava no ensaio do ar, meu pai. Oh, meu pai, eu tava no ar, meu pai. Oh, meu pai, eu choro aqui, meu pai. Eu pedi a bênção à minha mãe. Cheguei até logo ao meu pai. E saí com a galera, coisa linda. Da cabeça não me sai. Ele me deu um conselho, chama-me. Deve pra não demorar. Me atrasei, cheguei em casa. Comecei a explicar. Com a cara de preocupado, o meu pai me rejuveu. Filho, onde você estava? O que foi que aconteceu? Ah, ali minha cara de contente, nem precisa explicar. Papai, mamãe, eu tava com a turma de Araçúgo. Isso, 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 isso. Oh, meu pai, eu tava no ar, meu pai. Diga aí. Oh, meu pai, tava no chão do ar, meu pai. Tá ali. Oh, meu pai, eu tava no ar, meu pai. Oh, meu pai, eu choro aqui, meu pai. Pedi a bênção à minha mãe. Veio o teu no ar, meu pai. E eu saí com a galera. Que da cabeça não me sai. Ele me deu um conselho. Deve pra não demorar. Me atrasei, cheguei em casa. Comecei a explicar. Matarote preocupado. O meu pai me recebeu. Filho, onde você estava? O que foi que aconteceu? Olha minha cara de contente. Nem precisa explicar. Papai, mamãe. Chope a função pra galera. Swinga aí, cantar. Swinga aí, cantar. Oh, meu pai. Eu tava no ar, meu pai. Oh, meu pai. Eu tava no ar, meu pai. Oh, meu pai. Eu tava no ar, meu pai. Oh, meu pai. Eu tava quieto, meu pai. Libero a geral, libero a geral. Tá tudo permitido do nada. É amor Que não se acaba mais Se você for Embora eu vou atrás É amor Que agora não dá mais Pra não se expor E finge que tanto faz E aí, João Pessoa Eu sempre representar Esse papel Tô com pra essa bondade Não tô pro céu Você porque eu não digo Fiquei escondendo motivo Pra viver assim Sempre que você me liga Pra falar Chora por mais um amor Pra poder acabar Eu fico ouvindo calado Eu sempre estou ao seu lado Pra se consolar Chega mais Chega mais Chega mais Eu sei de tudo o que eu quero Eu quero pra ser sincero É te calar Num beijo e te mostrar Que é amor Que não se acaba mais Se você for Agora eu vou atrás Agora eu vou atrás É amor E agora não dá mais Eu sou Já não se expor E finge que tanto faz Chega, chega, chega A gente tem tanta coisa Eu sou Eu sou Embora eu vou atrás É te calar É amor E agora não dá mais Eu sou Pra não se expor E finge que tanto faz Dê, 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 dê Dê, dê, dê Dê, dê Dê, dê Dê, dê Dê, dê Dê, dê, dê Dê, dê Dê, dê E aí, João Pessoa Chega mais, chega mais, chega mais Araqueta na área, menino Avisa, avisa Vem, é que o Ara chegou, danado Vem, vem, vem A banda que toca a dobra Tu chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar O povo todo satisfeito Cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar Vem, vem, vem A banda que toca a dobra Chegou 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 pra tocar Chegou, chegou Chegou pra tocar O povo todo satisfeito Cantou Cantou o que, menino Cantou o que Cantou pra alegrar Vem, negu Vem, é o Araqueta Vixe Maria Bate na porta Avisa, vizinha Avisa e chegue Avisa e chegue Já vem o Araqueta Vixe Maria Bate na porta Avisa, vizinha Pra soltar fogos Vem, vem, vem Vem, 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 vem Que o Araqueta Vai, festeja Vai, que eu festejo De calma É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar A banda que toca a dobra Tu chegou Chegou pra tocar Chegou pra tocar O povo todo satisfeito Cantou Cantou pra alegrar Cantou pra alegrar Eu canto pra você Essa alegrada ali, menino Vai, 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 vai É o Araqueta Vai É o Araqueta Vixe Maria Bate na porta Avisa, vizinha Amar bem o Araqueta Vixe Maria Bate na porta Vem, vem Traçou, tabacos Vem, esteja Que o Araqueta Vai Alegria geral Alegria geral É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me aprontar Não perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei Já vou me aprontar Ei, 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 ei Não perco essa festa Na terra ou no mar A banda que toca a dobra do chão Peguei, hein? Mais uma vez aqui, galera, boa No astral gostoso Mais uma pessoa Vou virar fã É amor Vamos esquentar esse negócio Você que é forte Só pensa em pegar peso Quero ver entrar na roda E mostrar que é forte mesmo Você que é forte Só pensa em pegar peso Quero ver entrar na roda E mostrar que é forte mesmo Dá-lhe danado E vocês dizem assim, ó Zun, zum, zum Capoeira mata um Dá-lhe Zun, zum, zum Capoeira mata um Vem, zum, zum Capoeira, din, 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 din Tão Capoeira, din, din, din Capoeira, din, din, din Tão Balança, hein? É uma pessoa Sacudiu, sacudiu, levantou Vai, tudo bem Saudade Vamos lá pra sua luminosidade Eu tô bem, tô relax Tô estresse Quero ver a alegria Tampada no rosto Pra gente ter Da poteca e sena Do futebol, e a torcida comanda Terra do carnaval, e do trabalhador É de cair Em cima Bala só, bala só, sacudiu Chega mais, chega mais Chega mais, é de cair Capoeira 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 É do samba, é do reg Axé, tá no sangue É do rei, é lé Revelou, é saudade É sina, sou Brasil Quem eu é? Chegou Chegou Barricas me chegou 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 Barricas me chegou Mãe B, Mãe B, Dandá Mãe B, Mãe B, Dandá Mãe B, 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 Mãe Só esperando o Maibê Corre, corre, me chegou Toma a rapa, que já sonou Pra levar e deixar Alegria é terê É beijo e te sonhar Corre, corre, chegou Toma a rapa, que o meu chão já sonhou Pra levar e me achar Alegria é terê É beijo e te sonhar Meu look laquei, não tem castiá Me alise pra ver Meu forte é beijar Eu vou cantar Maibê Eu vou ser cega, Maibê Maibê, Maibê, Maibê Se acabei, menino Maibê, Maibê, Maibê Maibê, Maibê, Maibê Segurou, segurou, segurou De galá, de galá Tô chegando aqui, João Pessoa Eu vou dizer, eu vou falar Menino, menino, o bicho vai pegar Se eu seguro baixinho, você, você vai esquentar É o seguinte Segurei baixinho Pra gente se entrasar Vai me dar seu celular E aí, quando a banda segura baixinho Logo depois o bicho pega E você aquece comigo assim, ó Zum, 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 bá, bá Zum, zum, bá, bá Zum, 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 bá, bá Zum, zum, bá, zum, bá, zum, bá, bá E o bom de tá aqui em cima É que a gente tem uma visão geral do bagulho Tô vendo vocês aí Tô vendo a galera da frente A galera do meio E a galera do fundo também Então é o seguinte Então é o seguinte Eu vou contar No 3 a gente se acaba de vez Libera geral, valeu? 1, 2, 1, 2, 3, subiu E amor na vibração Coloquei Bem pertinho da entrada do que tu No terreiro de gola Vai, maianga que comanda o sim Dona Xun, dançando a chassu no tempo Lá em cima do tamarineiro Arinha da pipoca, joelha, menino Em janeiro do dia primeiro Desce o dono do terreiro Coloquei Joga a mão pra cima, João Pessoa Canta, lunda, mãe Banda, coquei 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 César, zumbia, sussurse, que eu sei A xixi aqui da vida, a poeira Casa de batuque, toque na mesa Linda, santa, isa, santa, poeira Vira fogo, taca, taca Se chegue, vina na dentro da mata do jeje Casa feita da pisada do frevo Arrepio o corpo inteiro Joga a mão aí, joga a mão pra cima Direita, esquerda, direita, esquerda Canta, lunda, mãe 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 Receba a vibração positiva Canta, lunda, mãe Canta, lunda, sairá na lenda Canta, lunda, na cachoeira Canta, lunda, mais água fresca Canta, lunda, doura de ter coquei Subiu, mexeu, mexeu, mexeu Canta, lunda, mãe Canta, lunda, mãe Canta, lunda, mãe Eu digo dã Canta, lunda, mãe Dã, d Zar dzięki Chegou! Vem ver a alegria que te espera, libera Vem ver, vem, vem ver Vem ver a alegria que te espera, libera É fogo, peguei de fogueira Vamos que vem sacudir na coelha É fogo, peguei de fogueira Vamos que vem sacudir na coelha Libera geral, libera Meu patrão me liberou Tem ensaio do araqueto Vamos nessa vai ter show Já bati meu cartão Quem tá feliz em João Pessoa Bateu na palma do amor Toma lá pra cá me dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Toma lá pra cá me dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco É fogo, peguei de fogueira Que vem sacudir na coelha É fogo, peguei de fogueira Que vem sacudir na coelha É fogo, peguei de fogueira Tô liberado Meu patrão me liberou Tem ensaio do araqueto Vamos nessa vai ter show Tô liberado Já bati meu cartão Quem tem energia positiva Tota na palma da mão Tchau, tchau, tchau Toma lá pra cá Me dá meu troco Só ser bom demais pro ar é pouco Diga, 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 diga aí Toma nada que a vida é meu troco Só ser bom demais para o ar é pouco Toma nada que a vida é meu troco Só ser bom demais para o ar é pouco Toma nada que a vida é meu troco Só ser bom demais para o ar é pouco É pouco, é pouco, é pouco Simbora, simbora, diga aí você Simbora, simbora, diga aí É o seguinte, minha gente, a voz do povo é a voz de Deus e a intenção é fazer barulho Vamos bem alto agora, com bem força lá de dentro Oh, simbora, simbora, grita aí Oh, simbora, simbora, diga aí Agora você sai do chão O sol já foi fora e o agito da rua chegou É mais uma noite de festa, luminosa como sempre Agito da Bahia, lembrando o Vagalumes lá no meio da floresta Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais Oh, nossa batida é fogo, rapaz já avisou Não só de me ensaia, que o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, ela vai querer ver E abre a clareira, que ela vai sambar É samba com galope na Bahia Abre a clareira, que ela vai sambar Então joga a mão pra cima e diz bem alto Simbora, simbora, diga aí você Oh, simbora, simbora, levanta a mão e diz Oh, simbora, simbora, balança a mão e diz Balança, 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 balança Beijo, uma pessoa Oh, o sol já foi embora e o agito da rua Beijo, linda, é mais uma noite de festa Luminosa como sempre, agito da Bahia Livrando o Vagalumes lá no meio da floresta Chega gostoso, vem Chega, nossa paixão é fogo, rapaz já avisou Não só de me ensaia, que o bicho já pegou Tomar um golinho não vai resolver Do jeito que ela bebe, balança o corpo aê Abre a clareira, que ela vai sambar É samba com galope na Bahia Abre a clareira, que ela vai sambar Agora joga a mão pra cima, sem dor nem piedade Oh, simbora, simbora, balança a mão e diz Oh, simbora, simbora Oh, simbora Oh, simbora E diga aí, menina E é disso que a gente entende E é disso que a gente gosta Eu estava numa vida de horror Com a cabeça abaixar sem ninguém me dar valor Andava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Chufando a minha alta Vai sobrar na plantação Deixei pra trás Pois tanto faz Balança aí Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais É beijar na boca Eu quero mais É beijar na boca É beijar na boca Eu estava numa vida de ouro Com a cabeça abaixada e ninguém me dava louro Andava atrás Na minha paz Agora é que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixei pra trás Enfrenta a paz Olha isso aí! Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais pra beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais pra beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Aí você beijou o carnaval inteiro Beijou um, beijou dois, beijou três E volta pra casa naquele clima de saudade E aí canta com todo o seu coração assim, ó Beijou um, beijou dois, beijou três E é disso que a gente entende E é disso que a gente gosta Eu estava numa vida de horror Com a cabeça abaixa, sem ninguém me dá valor Andava atrás Da minha paz Agora que mudou a situação Choveu na minha horta, vai sobrar na plantação Deixei pra trás Pois tanto faz Balança aí! Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais pra beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais pra beijar na boca 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 E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Já me emprei na boca Já me emprei naquela vida Do lugar Me vacilei de tudo que podia me pegar Corria atrás E tenta, vai Oxi Andava muito a fim de experimentar Ter o pé na jaca Sentei o que me preocupar Eu quero mais 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 Pra cima Pra cima Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais Pra beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais pra beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais pra beijar na boca Eu quero mais Pra beijar na boca Eu quero mais Eu quero mais Pra beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu estava numa vida de orgulho Com a cabeça abaixar sem ninguém Me dá valor, andava atrás Chuf na minha paz Agora que mudou a situação Chuveu na minha horta Vai sobrar na plantação Deixa aí pra trás Quem tenta vai Eu quero mais Pra beijar na boca Eu quero mais Pra beijar na boca Eu quero mais Pra beijar na boca E ser feliz aqui pra frente Pra sempre Eu quero mais Pra beijar na boca Eu quero mais Pra beijar na boca Eu quero mais Pra beijar na boca E ser feliz Pra beijar na boca Aí você beijou o carnavão inteiro, beijou um, beijou dois, beijou três E volta pra casa naquele clima de saudade E aí canta com todo o seu coração assim, ó Saudade Sei que é tarde, mas não desligue não Saudade Preciso dizer que te amo Eu quero mais, é beijar na boca 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 Pra sempre Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca Eu quero mais, é beijar na boca E ser feliz pra sempre Delícia! Obrigada! Dome no geral Sacudiu a praça Bem, a questão é massa Que dizem mal Grupo de cabaça E a galera embala Dome no geral Sacudiu a praça Bem, a questão é massa Rock de timbal Grupo de cabaça E a galera embala Tempo Rolar na rede pra dizer que o povo vai caber Ata muito que o nosso amor Tempo De dentro pra fora, chua, pessoa Joga pra cima, joga pra cima E estrapassa Viver e joga tudo porra Eu quero ser feliz Antes de mais nada Estrapassa Viver e joga tudo porra Estrapassa Viver e joga tudo porra Eu quero ser feliz Dome no geral Dome no geral Sacudiu Estrapassa Viver e joga tudo porra Viver e joga tudo porra Viver e joga tudo porra Eu quero ser feliz Antes de mais nada Estrapassa Viver e joga tudo porra Estrapassa Viver e joga tudo porra Eu quero ser feliz Estrapassa Viver e joga tudo porra Climper, rola na rede pra dizer gol Climper, até o mundo que o nosso mundo Climper, com a balada pra gente ir E agora é a hora, libera a gente! Extravaza, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz antes de mais nada Extravaza, libera e joga tudo pro ar Extravaza, libera e joga tudo pro ar Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero ser feliz Extravaza, libera e joga tudo pro ar Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Não consigo inconscientemente A gente dança As mãozinhas então me balançam Quando passam pra trás Só sei que o araquê Tá bom demais Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto por você Não dá, não dá, não dá, não dá Só sei que o corpo estremece As pernas desobedecem Inconscientemente Eu me balancei Vibrei Para que tu me fez dançar Jogar as cozinhas pra o ar Eu dansei Vibrei Dança Joga a mãozinha pra o ar Cante, vá Diga aí Talita e Rafael, um beijo Vem Eu dansei Eu me balancei Vibrei Para que tu me fez dançar Jogar as cozinhas pra o ar Eu dansei Eu me balancei Vibrei Dança Joga baixinho Eu quero falar com a galera Do Jagar é Pop Gente Fica lindo quando vocês cantam Quando bota a mão pra cima Então melhor ainda E o chão é uma troca Quando vocês mandam A gente sente E agora a gente vai trocar Uma energia boa Beleza? Eu mando mais vocês Vocês mandam de volta É só de ser bem alta assim Ê, ô, diga Ê, aê, aô Eu quero ouvir Ê, ô, mana Ê, aê, aô Aless, Aless, Aless Galera de Manaus Eu amo essa terra, viu Vai Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus Salvador E a conterrânea Com o coração Apaixonado por você Como é que você depois liga a festa Pra dizer que estará arrependida Que foi embora Que foi embora Mas que vai voltar Pente do grupo Abre o coração E vem, gente boa Vai, vai, vai Ha, ha, ha Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria assim Você se foi Que nem a mão no coração Solta a voz Vai, vai, vai Eu achei Que me deu tanto amor E que nunca deixa o fim Tomar conta de mim Galera roubo negra Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus E fez sofrer tanto assim Com o coração Apaixonado por você Como é que você depois liga Pra dizer que está Resistida Que foi embora Mas que vai voltar Pente do grupo Meu coração Abraça e diz Abraça e diz Ha, ha, ha Que pena o meu coração Não é mais meu Mesmo que fosse Nunca mais seria assim Você se foi E agora diga Agora diga Solta a voz Eu achei Que me deu tanto amor E que nunca deixa o fim Tomar conta de mim É só dizer, dizer, dizer Assim vai Eu achei Que me deu tanto amor Eu achei Eu achei Eu achei Que me deu tanto amor Eu achei Eu achei E agora, eu e vocês, com o coração e as vozes Você tem carta branca pra esse meu coração Estou de corpial, me traga em suas mãos Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim, é tanto amor que esqueça até de mim É amor, João Pessoa Por falar em amor, tem gente solteira hoje aqui no Jacarepop? Adoro, adoro quando vê um monte de gente solteira Mas eu gosto dos casais também Para os casais, um dia, vocês também foram solteiros E agora, todo mundo levantando a mão e cantando pra minha senhora Sou praieiro Estou solteiro Sou praieiro Diga aí Estou solteiro Estou solteiro Vocês querem o que, minha gente? Eu tô aqui para realizar todos os desejos de vocês Vá com calma Eu quero fazer vocês saírem do chão comigo Um, dois Um, dois, um, dois, dez, subiu Esse, dois, dois, um, dois, dez, subiu Alança o corpo e vem, balança o corpo e vai Segura direito Segura direito Segura direito Levanta a mão de uma pessoa, levanta a mão Sou praieiro Tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, diga Tô solteiro, mas não sou mais o quê? Mais verão, quero mais tesão, quero mais ser vereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero um traição, quero namorar Quero mais alegria, quero Rio de Janeiro nos tempos de paz Quero os pequenos de João Pessoa, eu quero a Bahia Então, suba, 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 suba Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do caromão Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do litoral Eu sou, eu sou Vem, 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 vem Agora eu vou vocês, vai Sou praieiro Sou praieiro, diga lá Sou praieiro, vem Tô solteiro, quero mais o quê? Mais verão, quero mais tesão, quero mais ser vereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero mais atenção, quero mais alegria Quero mais alegria, quero Rio de Janeiro nos tempos de paz Quero os meninos de Minas Gerais, eu quero a Bahia Então vem ao favor Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do mundo inteiro, eu sou Balança o corpo, balança o corpo Balança o corpo, balança o corpo Atenção, povão Quem tem samba no pé, quem moral Quem tem moral, chama no pé Quem não gosta de samba, o sujeito não é É ruim da cabeça, doente do pé Quebra negão, quebra negão, quebra negão Dale, 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 dale Dale, 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 dale Sobre a Bahia Seu bem-a-ru-a-ru-a-ru-a-ru-o-não Sou banheira, sou guerreira, sou frana, quero Rio de Janeiro nos tempos de paz Sou banheira, sou guerreira, sou frana, quero Rio de Janeiro nos tempos de paz Eu sou guerreira, eu sou guerreira, eu tô soteira, eu sou brasileira E quero muito mais! Quero mais vocês! Vocês comigo, sambando, miutinho, quebrando gostoso Desacelera Velocidade 4, 3, 2, 1 Amor de verdade, eu só senti De todas as loucuras Mas desse nosso amor, diga Você me deu também Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir E quando faz carinho e me abraça Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Mal acostumado Você me deu Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você Mal acostumado Diga aí Você me deu Mal acostumado Com seu amor Então volta Traz de volta o meu sorriso Traz de volta o meu sorriso Sem você Posso não Posso não, minha gente Posso não Sou um amigo, tio Vai É doido É que me ajude lá para aí Amor de verdade, eu só senti Com seu amor E com você Comigo De todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Descaração Dessa galera do babaco Você já faz parte da minha vida E fica tão difícil dividir Você de mim E quando faz Oxe Aí eu A banda vai segurar baixinho E a galera João Pessoa vai fazer um coral lindo pra mim Vem, vem Mal acostumada Diga Então volta Traz de volta o meu sorriso Sem você Não tá alto, minha gente Mal acostumada De cair Vou chegar Mal acostumado Então volta Traz de volta Joga Joga Sem você Se você Solucionada Eu queria ser bem mais O tempo todo Me desvirava Eu queria ser bem mais Amantes Amantes Muito mais que amantes Quero ter Quero ter todos vocês Aqui Amantes Os cairos Vem Vem Arribaba Vá buscar Dalina Vá buscar Dalina Vá buscar Dalina Vá buscar Dalina Ligeiro, 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 ligeiro Atenção João Pessoa Vem, 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 vem Vem, 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 vem Mas eu vim, esse povo é vim O futuro existe, ninguém é triste Eu vim Motorista não para A cidade não para O amor não para Balança, balança Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem O amor não para O amor não para Abalança, balança, balança Lá vai, lá vai, lá vai, lá vai, lá vai um pouco Levanta o coração e o sujeiro carinhoso Lá vai, lá vai, lá vai um pouco Levanta o coração e o sujeiro carinhoso Pega ela! Vai buscar a linda ligeiro Vai buscar a linda, linda Vai buscar a linda ligeiro Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Mas eu vim para o povo é bicho Ninguém é triste O futuro existe Eu vim para o povo O motorista não para A cidade não para O amor não para, amiguinho Ei, 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 ei Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Mas eu vim para tudo preparado Deixa aquela estima Quem quiser venha comigo Eu vim para o povo é bicho O motorista não para A cidade não para O amor não para Ei, ei, ei Quando eu for pra eu vou jantar E a gente vai buscar Pra frente, pra frente, pra frente Correu, 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 correu Vai vai, vai doe, vai Lá vai, lá vai, lá vai Lá vai, lá vai o fim, o povo Levanta o coração e o sujeiro renosso Vai, lá vai, lá vai Vai, lá. Lá vai, lá vai o fim, o povo Levanta o coração e o sujeiro renosso Vai buscar a linda, da linda Vai buscar, Dalila ligeiro Vamos simbora, não vá, bebê cair, levanta, bebê cair, levanta, bebê cair Eu bebo água que o pássaro não bebe, que o tubarão não nada Eu vou acelerar, hein? Bebê cair, levanta, bebê cair Vamos simbora, não vá, bebê cair, levanta, bebê cair, levanta, bebê cair Vamos simbora, não vá, bebê cair, levanta, levanta, viate Bebe cair, levanta, bebe cair, levanta Bebe cair, levanta, bebe cair Bebe cair, levanta, bebe cair, levanta Se for dirigir E se for beber Donado você Vamos embora Lombar Bebe Cair, levanta, levanta, viacho Vamos embora Lombar Bebe Cair, levanta Engrava, primeira, engrava, segunda, terceira, quarta, quinta Bebe cair, levanta, bebe cair Bebe cair, levanta, bebe cair, levanta Bebe cair, levanta, bebe cair Bebe cair, levanta, bebe cair, levanta Vamos embora Lombar Bebe cair, levanta Vamos embora Lombar Bebe cair, levanta Bebe cair, levanta, bebe cair Bebe cair, levanta, bebe cair, levanta Bebe cair, levanta, bebe cair Bebe cair, levanta, bebe cair Gatinha, cê gosta mais de Red Label Pra mim tanto faz, Red Label Gatinha, cê gosta mais de Red Label Pra mim tanto faz, Red Label Cachorça! Dê, dê, dê Balança, balança, João Pessoa Cachaça! O amor me pegou O libertadeiro vai durar, vai durar A lá de fevereiro, ela é quando chegar A festa junina, você vai se lembrar Da gente ver Cachaça! O amor me pegou O libertadeiro vai durar, vai durar A lá de fevereiro, ela é quando chegar A festa junina Da gente na rotina Cachaça! Deixa eu te diga o que penso, que falo e desço pra lá Vem pra cá, eu quero que tenha Eu não tô fazendo nada Você também te faz mal Bateu pra pra ser gostoso com alguém Deixa eu te diga o que penso, que falo e desço pra lá Vem pra cá, eu quero que tenha Eu não tô fazendo nada Você também está o batendo Com você gostoso com alguém Pega os comandantes, comandante, ela não tenta Eu vou descer, eu vou descer, eu vou subir, eu vou araceto Pega os comandantes, comandante, a luta, eu vou descer, eu vou subir, eu vou araceto Vamos radiá-la, Boate Vai, Miserado Vamos radiá-la, Boate Vai, Miserado Vamos radiá-la, Boate Vai, Miserado Cachaça! Vê! A lá de fevereiro, a lá de fevereiro Diga, diga, diga Cachaça De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja De bar em bar De mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Atenção João Pessoa, vou gritar Quando eu gritar você dá aquela velha golada Escapulir E sai do chão Cachaça Chula, chula, chula Cachaça O amor me pegou O libertadeiro vai durar, vai durar Da lá de fevereiro Agora quando chegar A festa junina, o trofé Da Argentina, a Rondina Cachaça O amor me pegou Na hora de descer um abraço Do Piauí também A festa junina Você vai se lembrar Da gente ver Cachaça Cachaça Deixa eu pedir O que pensa o que vale Desce pra lá Vem pra cá O que é que tem Eu não tô fazendo nada Precisa bem O que faz lá Batei um papo Se você faz com alguém Deixa eu pedir O que pensa o que vale Desce pra lá Vem pra cá O que é que tem Eu não tô fazendo nada Você tá bem Que tal Batei um papo Se você faz com alguém Eu não tô fazendo nada Eu não tô fazendo nada Vamos está fazendo nada Vamos achar Cachaça 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 O amor me pegou Vai durar, vai durar Para quando chegar Você vai se lembrar Da Argentina, a Ondina Cachaça O amor me pegou Vai durar, vai durar Para quando chegar A festa junina Você vai se lembrar Da Argentina, a Ondina Cachaça O Pipoca Geral Mandar para quem quer pipoca Mandar para quem quer pipoca Pula Manda para quem quer pipoca O Araque do Araque é quando tocar E deixa todo mundo pulando que nem pipoca O Araque do Araque é quando toca E deixa todo mundo pulando que nem pipoca O fogo é fogo Esquenta o nosso amor O fogo é fogo E esquenta, esquenta Doida, doida O Araque do Araque E deixa todo mundo pulando que nem pipoca O Araque do Araque é quando toca E deixar todo mundo pulando, que nem me falta Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso Eu vou seguir o teu passo, abra o teu coração Vamos dançar no compasso Ela seguindo o teu passo Estrote, 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 coração O fogo é fogo Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ará chegou Vem nele, vem nele O ará que é, o ará que é, quando toca Deixa todo mundo pulando, que nem pipoca O ará que é, o ará que é, quando toca E deixa todo mundo pulando, que nem pipoca Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar, eu vejo o povo dançar Na melodia da canção Vamos dançar no compasso Eu vejo o povo dançar no compasso Eu vou seguir o teu passo Estrote, estrote, estrote coração O fogo é fogo Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ará chegou Vem, vem, vem Pipoca me lembra minha infância E eu adoro estar aqui, porque aqui tudo é permitido E a gente pode brincar de ser feliz, bonitinho Que tá tudo dentro E todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar E todo mundo bate bis Todo mundo bate bis E não para de cantar E todo mundo tá feliz E todo mundo quer dançar E todo mundo bate bis Todo mundo bate bis E não para de cantar Vem, batendo palma E dando grita Levanta a mão passando heresia Batendo palma e dando grita Levanta a mão passando heresia Eu quero ver, levanta a mão E balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tindolelê Iê, cunhaco, tiqui, tiqui, balança Iê, 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 iê Levanta a mão E balançando, balançando a multidão Eu quero ver, tindolelê Iê, cunhaco, tiqui, tiqui, balança Delícia O fogo é fogo Esquenta o nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o alho chegou Basei, dança Balançando, balançando Bipoca O ala fontana Bipoca Se meu bagulho é fogo Bipoca E aquele barство é do chão Pipoca, eu quero ouvir você lidar Pipoca, vai, 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 vai Pipoca Obrigado João Pessoa Muito obrigada de coração gente linda Vocês mais uma vez Com energia maravilhosa Queria agradecer muito a Jacaré Pop E mais uma vez Cowboy Produções, muito obrigada Viva a ideia e entretenimento Valeu Detonando Paraíba Um abraço Muito obrigada gente, obrigado a vocês Valeu, valeu, até a próxima Fiquem com Deus Energia positiva no coração Larissa Luz e minha família na Queto Diretamente de Salvador Para João Pessoa Balance o corpo meu Amor Chega pra cá Levante a mão Levante a mão Levante a mão Inscreva-te a mão No ar, no ar, no ar, no queto O Araceto É a banda do Favão Valeu gente bonita Balance o corpo meu Amor Chega pra cá Levante a mão Eu vou fazer um aqui com vocês, aqui pertinho No ar, no ar, no gueto Oh, Aragueto Obrigado, João Pessoa É a banda do povo Sai do chão, povo Balança, balança, balança E tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra você Tem swing pra mim, aê Tem swing pra você E tem swing pra mim Tem swing pra você Na pegada do Araquê Do todo mundo se amarra Tá deixando a galera Igual a banda de confarra Na pegada do Araquê Do todo mundo se amarra Tá deixando a galera Igual a banda de confarra Outra leva Eu te convino, domina-me E nessa festa quero te ter Um abraço junto Tem swing pra você Tem swing pra mim E tem swing pra mim, aê Tem swing pra você E tem swing pra mim Agora balança gostosinho, vai Balança o corpo, meu amor Chega pra cá Levante a mão No ar, no ar, no queto O Araquê Do é a banda do povão Balança o corpo, meu amor Chega pra cá Chega, levante a mão No ar, no ar, no queto O Araquê Do é a banda do povão Tchau, tchau, tchau E tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra mim Vai cada cara quieto, todo mundo se amar Vai puxando a cadeira de louco, vai em meu bar Vou te carona, vou lhe dar bem E na sua festa quero te ter Tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra mim, aê Tem swing pra você Tem swing pra mim Segurou, segurou, segurou Tchau, gente! Muito obrigada, valeu de coração E manda tchau E manda tchau, tchau E manda tchau, tchau Que foi legal E manda tchau, galera de cá Tchau, galera do fundão E manda tchau, 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 tchau Balance o corpo, meu amor E aí vai cá, levante a mão No ar Ora que tu é a banda do povo Balance o corpo, meu amor E aí vai cá, levante a mão Levante a mão, aê No ar No ar No ar No ar No queto O araqueto É a banda Valeu, galera!